Quando você utiliza o Gmail para enviar seus e-mails, saiba que esses dados aqui estarão sendo coletados. Sua localização, e olha, veja que eu coloquei do lado de vermelho o que é enviado para anunciantes. Então os anunciantes têm acesso a essas informações diretamente. Ou eles podem ter acesso indiretamente usando a tecnologia da Google. E a Google dá o jeito de enviar lá propagandas no Gmail? Sim, porque você já deve ter visto propagandas no Gmail. E como é que aquela propaganda aparece? É, através da coleta de dados dentro da sua caixa de e-mail. Então a sua localização é coletada e compartilhada diretamente aos anunciantes. Seu endereço de e-mail, obviamente. Seu ID de usuário, caso você utilize um aplicativo, por exemplo, no smartphone, que é enviado diretamente ao anunciante. O conteúdo dos seus e-mails, sim, o que você digita, o que você escreve, o que está no assunto e no corpo do e-mail. Sim, tudo isso é coletado pela Google, analisado e utilizado para compor um perfil pessoal, exclusivo sobre você, a fins de publicidade direcionada. Então os seus contatos são coletados, os e-mails que você tem aí, com quem você se comunica, o histórico de compras que você fez ali, pelo e-mail, seus anexos, como eu disse, anexos em mídia como fotos, vídeos ou dados de áudio. Não sei quem que envia áudio para o e-mail, mas enfim. Todo arquivo que é anexado ao e-mail é analisado. Analisado e coletado pela Google. Seu histórico de pesquisas dentro da caixa de entrada e dados de interação com os anúncios que aparecem ali, que é enviado diretamente para o anunciante do Gmail. Exemplo 2. Dados coletados pelo WhatsApp. ID's do dispositivo. Seu dispositivo, ele tem ID's exclusivos. Seja você que utiliza Android ou você que utiliza iOS, iPhones, você tem um ID exclusivo do dispositivo. E este ID é enviado diretamente a anunciantes pelo WhatsApp. Aí você pergunta, mas Anderson, o WhatsApp não tem anúncio. É, mas em 2022 você concordou em compartilhar seus dados com o Facebook. Logo, se você utiliza o Facebook, uma vez que você está no Facebook ou no Instagram. É, esses dados gerados através do WhatsApp serão compartilhados com essas plataformas, mesmo que você não esteja lá. Então, mesmo que você não esteja nessa rede social, esses dados estarão sendo compartilhados. ID do usuário. No caso, tem o ID do dispositivo e o ID de usuário. No caso, relacionado, associado ao aplicativo em si. A sua localização é exata, que é enviado para anunciantes. Tudo isso é enviado diretamente para anunciantes. De novo, anunciantes lá da plataforma do Facebook. Ah, esqueci de falar. Não só para anunciantes do Facebook, mas para empresas que têm ali o WhatsApp Business. Então, toda empresa que utiliza lá a versão Business do WhatsApp, ela também tem acesso a isso. Seu endereço de e-mail dá conta Google ou iCloud, por quê? O backup das suas conversas, caso você tenha criado um, ele utiliza a sua conta Google, ou seja, o Google Drive, ou então o iCloud, associado então à sua conta na Apple. O Apple ID. Logo, o WhatsApp tem acesso ao seu e-mail também. Tem acesso aos seus contatos, acesso aos canais que você vê ali no WhatsApp, e é enviado para os anunciantes, a sua interação com canais no WhatsApp, que é um recurso recente. Acesso ao seu número de telefone, obviamente, que você utilizou ali para criar uma conta. Seu histórico de compras no aplicativo tem um recurso lá de você realizar pagamento pelo WhatsApp. Isso é coletado. Suas informações de pagamento, no caso, é justamente isso. Ou seja, históricos de compra e informações de pagamento ali utilizando o recurso do WhatsApp. Dados de interação com recursos no aplicativo. E o WhatsApp, ele pode interagir com dispositivos por perto, porque ele tem essa permissão lá. Ele é permitido pelo sistema a interagir com dispositivos Wi-Fi por perto, e se você não bloquear esta permissão, ele tem acesso por padrão, tá? Então ele pode interagir com outros aparelhos conectados à sua rede Wi-Fi. Ou à rede Wi-Fi que você esteja logado aí, se conectando externamente, no aeroporto, enfim. Obrigado. Obrigado.